Fala galera, eu sou a Loibu, gente, hoje vamos jogar Free Fighter, se você não é inscrito aqui, se inscreve, deixa o seu like e também deixa aqui nos comentários de que cidade você é e se você joga Free Fighter, qual of duty, qual jogo que você joga, console, celular e bora pro vídeo. Mano, tá zoado, tá zoado, bora ver se eu consigo matar de novo aquela meta de uma pessoa, vambora. Nosso nome tá na lama Sabe o que eu percebi nesse jogo? Tem bastante menina jogando, né? É raro que eu caí com uma partida, porque aí uma garota jogando Bacana isso As mulheres predominantes Não me esqueça Eles podem ir Eles são I've come to talk with you again Hello, my friend I've come to talk with you Hello, my friend 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 Hello, my friend